E agora é a vez dela, ela que fez o Brasil inteiro mandar e cantar beijinho no ombro A nossa linda Valesca Mopozuda Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente essa tiro, porrada e bomba Aqui dois focos não se cria e nem faz história Acredito em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto No camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou combate, já tô pronto pro combate Tô ficando e deixa de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra fora do Brasil Beijo no ombro do rei tá que passa longe Beijo no ombro só pras invejadas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o cordia Beijo no ombro só quem tem disposição Beijo no ombro do rei tá que passa longe Beijo no ombro só pras invejadas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o cordia Beijo no ombro só quem tem disposição Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente essa tiro, porrada e bomba Aqui dois focos não se cria e nem faz história Acredito em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Tu fica calmo e deixa de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra fora do Brasil Beijo no ombro do rei tá que passa longe Beijo no ombro só pras invejadas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o cordia Beijo no ombro só quem tem disposição Beijo no ombro do rei tá que passa longe Beijo no ombro só pras invejadas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o cordia Beijo no ombro só quem tem disposição Rala sua mandada Beijinho Aê Ai que bom que você veio Olha só a plateia Ô Valesca Vem aqui Eu tô muito feliz de você estar aqui Eu que agradeço Segundo programa Quero dizer que eu vi O primeiro Você assistiu? Claro, lógico As pessoas que trabalham comigo e convivem comigo Sabe o quanto eu te respeito Te admiro E tenho um carinho imenso por você Então assim Eu quero te dar parabéns Porque eu gostei muito de uma coisa Às vezes as pessoas quando estão fazendo o programa Estão em uma outra emissora e partem pra outra Muda o jeito, sabe? Aí muda tudo E você não Você é alegre, você é espontânea Assim, ninguém mudou você Então não mude nunca Obrigada As pessoas têm que aceitar você assim Do jeito que você é É verdade A gente tem que ser Muito obrigada É muito bom ouvir isso de você Porque eu também te admiro muito E sabe o que é legal? Porque na sua música Você cantando a música Você explica exatamente O que que é o recalque, né? A recalcada O que que é a recalcada pra você? Quem que é a mulher recalcada? Ou o homem recalcado? O que que é o recalque? A recalque é aquela coisa que já diz, né? Aquela pessoa que tem inveja, entendeu? Assim Que se preocupa com a sua vida E ela em vez de pensar na dela e caminhar Em vez de cuidar da dela Cuidar da dela E ela começa a se preocupar Que você não tá Que você tá caminhando, tá correndo E ela tá lá atrás sempre, sempre O que que acontece? Ela estaciona Tipo um carro no estacionamento Fica prestando atenção Ela fica mais observando a sua vida Sim, do que a dela Do que a dela E aí a nossa explode, né? E a dela fica lá assim, ó E aí a culpa não é nossa, né? Beijinho no ombro Beijinho no ombro Ó Begadinha Até a Demi Lovato, né? Mandou beijinho no ombro Sim, a Demi Mostra aí a Demi Lovato Mandando beijinho no ombro Todo mundo tá mandando beijinho no ombro Já sabe o que a Demi? Foi um fã Uma fã Sabe? Que pediu Tava na fila, assim Foi tirar foto Falou Demi, beijinho no ombro Beijinho no ombro E quando eu ouvi aquilo na madrugada Falei Vou acordar amanhã Se o meu bom dia vai ser com a Demi Nas redes sociais E foi Gisele Pint Mandou beijinho no ombro Gisele, sim Gisele Ah, a Rihanna já mandou beijinho no ombro Agora é o seguinte Agora é o seguinte O que você tava falando da Valesca pra mim? Que tem uma pesquisa Que não sei o que É verdade Mas foi assunto de uma De uma Sim, uma tese de mestrado Uma tese de mestrado Foi, foi Galera da UF Mas por seu poder Viu só? Se a Mariana ganhou em segundo lugar Foi Com a tese Foi Com a tese Eu fiz Beijinho no ombro Sou o Totoro Que não fez o beijinho no ombro Você não fez, Totoro Eu queria ver Se você consegue ensinar o Totoro a fazer É um pouco difícil pra mim, né? Difícil por quê? É porque o pescoço tem menos mobilidade Nessa vida nada é difícil, Totoro Basta querer, vem Ensina o Totoro Vai, Totoro Vamos lá, Totoro Doutor, aqui, ó Vem cá A mãozinha, a mãozinha Vai, Totoro Beijinho Beijinho No ombro Pro recalque Passa longe Aí vai, de novo, ó Beijinho Vai, Totoro Vira, Totoro Vai, bota a mão no joelhinho Pra lá, Totoro Pra lá Então, vamos Sopras invejosas Se plantam Ó, calma Calma, Silvia Eu faço isso Eu vou pra ficar mais em casa Vamos pro Totoro, gente Arrasou Tranquilo Eu faço isso